Hoje eu vou responder pra vocês as perguntas que vocês me enviaram no meu Twitter e no meu Instagram. Caso você ainda não me siga nessas redes sociais, já corre lá me seguir, que eu sempre abro pra perguntas. E agora o Instagram tá com um negocinho novo que parece um adesivinho assim, que você põe lá, que a pessoa pode mandar pergunta ali através dos stories mesmo, enfim, tá bem mais fácil da gente descomunicar. Responderei perguntas como... Se eu já beijei meus amigos, tô rica com YouTube? A resposta pras perguntas é meio óbvia, né? Danilo e Lorelay são duas pessoas que habitam o mesmo corpo, meu Deus! Já gravei com pessoas que eu odeio? Não sei, vamos responder tudo. Se você acordasse e tivesse se transformado numa mulher igual a Lorelay, o que você faria? Gente, eu ia apertar muito meus peitos e gostaria de transar. Desculpa, mas... Né? O que fazer com o meu namorado que acha a Lorelay arrogante? Aceita, meu filho. Aceita que seu namorado pode não gostar de mim. Tá tudo bem, muita gente não gosta. Se vocês soubessem o tanto de coisa que eu escuto nessa internet. E tá tudo bem, as pessoas não precisam gostar de todo mundo que a gente gosta. Mas... Troca de namorado, querida, que você tá fazendo alguma coisa de errado aí. Se você fosse o personagem de um desenho animado, qual seria? Certeza que vocês aí, as bichas, iam querer tudo ser, sei lá, três espiões demais, né? Umas coisas assim. Eu ia querer ser um personagem do desenho Pokémon. Porque meu sonho é que Pokémons existam de verdade. Então se eu fosse, sei lá, o Ash... Imagina poder ter Pokémon de verdade na vida real, gente. Não tem coisa melhor que isso. Não tem, não tem. Não vai, tá tendo. Você conhece uma sensação de plenitude maior do que terminar de ver todos os stories de quem você segue? Não sei você, mas eu não sinto necessidade nenhuma de ver stories. Eu vejo stories de pouquíssimas pessoas. Não me importo. Eu não ligo pra notificação de nada. Pra mim pode ter 43 mensagens ali do WhatsApp que eu nunca vi. Eu deixo sem nunca ver. Aliás, no WhatsApp é a coisa que eu mais faço, gente. Porque tenho pânico de mensagem no WhatsApp. Tenho. Quando eu começo a acumular, eu acho que as pessoas me cobrando de coisas que eu devia ter entregado. Ou é a pessoa perguntando coisa que eu não vou ter tempo pra responder na hora. Eu deixo pra responder depois. Mas agora já demorou muito pra eu responder. Daí vai ficar feio se eu responder. Daí eu prefiro fingir que eu nunca vi. Quando na verdade, às vezes eu nunca vi mesmo. E ai, é uma coisa pesada pra nossa cabeça de influenciador digital. Mas não ligo pra notificação nenhuma, gente. Desculpa. Já sou muito plena com essa sensação de que eu não preciso zerar notificação de nada. Deixa. Deixa acontecer. Você se considera uma drag velha de verdade ou só fala por falar? Gente, eu me considero uma drag velha, sim. Porque eu tenho mais de 13 anos de carreira. Chegando ali nos 14 anos. Eu não acho que é uma coisa ruim você ser velho. Você ser, sei lá, da terceira idade das drags ou da vida real. Porque quanto mais tempo de vida, mais experiência. Mais coisas você viveu. Mais histórias você tem pra contar. Eu acho que é legal ser uma pessoa velha. Por isso que eu gosto de falar, sabe? Eu faço um draminha, mas eu gosto. Lorelay e Danilo são duas pessoas que habitam o mesmo corpo? Lorelay seria uma persona? Gente, Lorelay é minha roupa de trabalho. Igual você colocar esse uniforme pra trabalhar na Riachuelo, não sei. Eu coloco meu uniforme pra trabalhar no YouTube. Ou fazendo palaestras ou fazendo shows. Minha linha de raciocínio é exatamente a mesma. Só que como esse daqui é meu ambiente de trabalho, eu tenho que falar de uma maneira diferente. Você não vai agir no seu trabalho da mesma maneira que você age na sua casa ou com seus amigos, né? Eu me comporto de uma maneira socialmente um pouco mais rebuscada. Porque eu sei que eu tenho que ter esse papel na sociedade como drag que quer ser levada a sério. Mas sou uma única pessoa, gente. Só que esse é meu lado profissional. Eu tenho meu lado filho, tenho meu lado publicitário. Tenho meu lado jogador de videogame. Mas em todos os lados sou uma pessoa muito legal. Nem tanto às vezes, né? A maior parte das vezes nem tanto. Qual o seu maior medo? Ter uma velhice solitária e sem poder cuidar de mim mesmo. Ó, o Guilherme Naran, Naran, não sei seu nome, Guilherme. Ele fez uma pergunta que me trouxe uma reflexão que eu acho muito válida. Ele perguntou se eu acho que o fato dos gays gostarem tanto das divas pop é porque falta representatividade de homens gays pra gente admirar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que faz muito sentido. A gente se identifica muito com as divas pop porque é raríssimo terem divos pops, né? Personagens LGBTs pra gente admirar dentro da indústria cultural. Mas eu acho que pelo menos no Brasil esse cenário tá mudando, né? Afinal, hoje em dia, a maior diva pop do Brasil é Pabllo Vittar, né? As adolescentes gays agora têm essa referência. Tem referência de Gloria Groove, Aretuza e vários outros artistas LGBTs, né? Tem a Lineker, as Baías e a Cozinha Mineira. Enfim, tem muita gente aí pra gente se inspirar. E no futuro, quem sabe a gente não valorize mais esses personagens que dizem muito mais respeito de quem a gente é do que aquele povo, né? Norte-americano que no fundo nem sabe que a gente existe e não conhece a nossa vivência. Eu acho que esse seria o ideal. Se a Lorelei fosse uma princesa Disney, que lugar ela moraria? Teria algum poder? Peraí, eu já sou uma princesinha, tá bom? Princesinha do YouTube. Não sou, gente? Concorde comigo, pelo amor de Deus. Mas eu queria ser uma princesa de desenho animado, não de animação em 3D. Eu queria ser um personagem de desenho japonês, não de desenho americano. Desenho japonês, além da estética ser muito mais bonita e apurada, os enredos são mais sensíveis. Eu acho que tem toda uma beleza muito maior. Eu queria viver naquele mundo da viagem de Hiro ou do desenho castelo animado. Aliás, eu podia fazer um vídeo só falando sobre esses animes incríveis, esses filmes maravilhosos da cultura oriental, que eu admiro muito. Ou será que eu queria viver no mundo de Akira? Gente, eu adoro uma coisa futurista, meio apocalíptica, talvez, não sei. Mas princesa Disney ainda tá muito longe de ser legal. Olha essa bicha safada. A senhora já beijou algum dos seus melhores amigos? Eu, bêbado, já beijei todos. Gente, confesso que algum dos meus melhores amigos eu já beijei, mas só de brincadeirinha. Não acho legal, tá? Não consigo ser essa pessoa que tem amizades coloridas. Pra mim, amigo é amigo, peguete é peguete, são universos diferentes. Mas já beijei, sim, amigos meus. Quando eu era mais novo, né? Acho que a última vez que isso aconteceu faz o quê? Seis anos? Não sei. Será? Falar em público sempre foi fácil pra você? Pois é, eu sempre gostei de apresentar trabalho na escola. Amo falar em público, amo fazer palestra, discurso. Só que eu só gosto de falar sobre coisas das quais eu domine. Isso desde a época da escola. Eu adorava apresentar um trabalho, desde que eu soubesse tudo que eu estava falando. Não gosto de ter que improvisar, embora eu ache que eu improvise muito bem hoje em dia. Isso porque eu sou considerada uma pessoa tímida, gente. Não sei se você é igual eu, mas eu tenho vergonha de falar com o garçom no restaurante. Tenho vergonha disso. Tipo, ai, garçomzinho, vem aqui. Tenho vergonha às vezes de ligar pedindo pizza, sabe? Ligar, ligar, falar com pessoas, assim, pessoas específicas. Falar diretamente com pessoas, eu tenho vergonha. Mas falar no geralzão, assim, falo facinho, gente. Qual a melhor parte de gravar o Super Bonita? A minha conta bancária? Tô zoando, gente. Pra você que não sabe, toda quarta-feira, no canal GNT, tá indo ao ar a nova edição do Super Bonita. Da qual eu faço parte. Sou o jurado dessa competição de maquiagem muito legal. Junto com a Carol com Caca, Giovanni Eubank, com Renan Souza. Dá pra assistir no Globosite Play também, pra quem não tiver essas TVs a cabo de gente rica. E a melhor parte dessa experiência toda foi, sem dúvida, poder conhecer essas pessoas de perto. Poder aprender com outros profissionais. Não só com as meninas que são super famosas, incríveis. A Carol, a Giovanna. Mas aprender com outros maquiadores. O tanto que eu aprendi de maquiagem com o Renner. Com as maquiadoras das meninas. A Liege e a Cleide. São maquiadoras incríveis que eu pude conhecer lá. Que eu aprendi bastante. A gente trocava muita experiência com as pessoas da produção também. Inclusive, esse cabelo daqui eles fizeram lá pra mim. O Cabral fez pra mim. Obrigado, Cabral. Você gravaria um vídeo com uma pessoa que você não suporta? Só pra ganhar views? Hum, evitaria. Tentaria evitar, mas já gravei vídeo, sim, com pessoas que eu não gosto. Com pessoas que eu achei que eram legais e na hora eram chatas. Tá tudo bem, sabe? As pessoas esquecem que esse daqui é o nosso trabalho. Você no seu ambiente de trabalho também não tem que, às vezes, conviver com pessoas com as quais você não se dá tão bem. Às vezes tem ali um colega da repartição. Ou principalmente seu chefe, que todo mundo odeia chefe, né? Você não gosta, mas você convive, você trabalha. Um apoia o outro dentro daquele ambiente. E no YouTube é a mesma coisa. Por sorte, graças a Deus, hoje em dia, todas as pessoas com quem eu gravo são pessoas que eu gosto muito. Pessoas que eu admiro. Pessoas que eu sei que vão acrescentar no meu canal e no meu trabalho. Mas se, às vezes, por algum motivo, eu acabar gravando com uma pessoa que eu não gosto tanto, tudo bem. Porque a gente precisa ser profissional. Desculpa, mas eu tô sendo muito sincero com vocês. Vocês vão ter que lidar com isso. Você já está rica com o YouTube? Todo mundo que me mandou perguntas, um muito obrigado. E se eu não respondi a sua pergunta, azar o seu, meu amor. Mentira, me segue nas redes sociais. Como eu disse, eu sempre abro pra perguntas. Vocês ainda vão poder ter chance de conversar comigo. Eu sou Lorelay Underline Fox em todas as minhas redes. E eu pretendo fazer uns vídeos respondendo perguntas, só que mais temáticos. Igual eu já fiz respondendo sobre divas pop, sobre relacionamentos e tal. Quais outros temas vocês querem que eu traga aqui pro canal? Pra eu responder perguntas temáticas, sobre coisas legaizinhas, enfim. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá um like mesmo assim, porque eu tô mandando você dar esse like, pelo amor de Deus. Mentira, gente. Não precisa dar, se você não quiser. Tudo bem. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.